Novo cartão de benefício mais 5% é liberado. Quando que vale a pena contratar? Essas e mais dúvidas você tirará até o final desse vídeo, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. E atendendo a várias perguntas, a gente não havia feito vídeo ainda sobre o novo cartão benefício, afinal ele estava aí para ser aprovado, muita especulação. A gente aqui também tende a fazer vídeos para vocês orientando a questão financeira, então sempre evitando o empréstimo consignado e dessa vez a gente vem trazer para você as maiores dúvidas e se realmente vale a pena contratar esse cartão benefício e em quais situações. Posso pedir para você deixar aquele joinha e você responder aí também nos comentários. Você pretende contratar esse 5% a mais atingindo aí 45% da sua renda? Olha, toma cuidado com o endividamento, certo? Sem mais enrolações, vamos lá. Só um resuminho aqui da MP 1106, que foi aprovada e virou lei. 35% do valor dos benefícios é para pagamento de empréstimos consignados, certo? Direto na sua folha de pagamento. 5% para débitos relativos a despesas ou saques com cartão de crédito. Esse aqui vai ter a mesma taxa de juros, desse. E aqui mais 5% agora que foi criado, débitos relativos a despesas ou saques com cartão consignado de benefício. Criaram mais 5% e aí a oportunidade do banco de oferecer mais crédito a uma taxa diferente. Basicamente é isso que é o cartão benefício. Então, trazendo aqui para vocês, como eu disse, a MP 1106, que aumentou a margem consignável e liberou o empréstimo consignado para nove beneficiários, também apresentou o cartão benefício consignado. Agora, aposentados e pensionistas e demais beneficiários do INSS terão acesso a um novo cartão ao qual será disponibilizado muito em breve, assim que contratado. Confira a seguir, então, como irá funcionar o novo cartão benefício e quando o segurado da Previdência pode utilizar e, principalmente, quando que vale a pena. Cartão para aposentados e beneficiários do INSS. Conforme mencionado anteriormente, a MP, que trata do aumento da margem consignável em 5% e da apresentação de um novo cartão para o INSS, virou lei. Agora, além do cartão de recebimento do benefício, os segurados poderão contar com dois cartões de crédito. O cartão de crédito consignado, que já existe, e o novo cartão de benefício consignado. Vejam que é praticamente a mesma coisa aqui, uma forma de aumentar a margem com uma taxa de juros diferente. Por que eu estou falando taxa de juros diferente? Para você fixar nisso. Tome cuidado, não é a mesma coisa. Como funciona o cartão de benefício consignado? O cartão de benefício consignado será destinado ao aposentado e pensionista do INSS, além dos beneficiários do BPC e também da renda de margem consignável. O Conselho Nacional de Previdência Social diz que 5% do cartão benefício consignado dará direito a descontos nos produtos de farmácias conveniadas. Aqui uma vantagem. Quem quiser adquirir o cartão poderá realizar saques também de até 70% do limite disponível, porém a taxa de juros não será a mesma praticada para o empréstimo consignado. Então tome cuidado, ele vai ser consignado também, ele vai ter dinheiro para você sacar lá, mas não vai ser a mesma taxa praticada, que é o grande atrativo do empréstimo consignado. Qual vai ser a taxa? Os bancos aí vão praticar a taxa de juros de acordo com a concorrência do mercado. Cabe a você pesquisar o banco que vai melhor lhe atender, isso se você realmente precisar. Os optantes do novo cartão também estarão adquirindo um seguro de vida e um auxílio funeral. Não é obrigatório, tá pessoal? Sem idade mínima no valor de R$ 2.000 cada em média, pelo que a gente está vendo aí nas operadoras financeiras. Isso não é obrigatório, você pode aí recusar, pode ser uma venda casada. Então tome cuidado, você não é obrigado. Se você achar vantagem, contrate. Lembrando que a contratação desse cartão não é obrigatória também. E em breve ele será disponibilizado por todas as instituições financeiras que desejarem ofertá-lo aos segurados do INSS. Como que é descontado o cartão do benefício consignado? O desconto do valor mínimo é feito diretamente na folha de pagamento. Se a compra exceder o limite da margem consignável, os segurados devem pagar o restante por meio de fatura. Tome cuidado também para você não ficar com o nome sujo. Se você exceder, o banco vai lá, deixa e depois te cobra em fatura. E aí você tem que se virar, saiu da sua margem. O cartão de benefício consignado tem limite? O limite do cartão do benefício consignado será de acordo com o valor do benefício do segurado. Então ele vai variar de acordo com o valor que você recebe. Quanto mais você recebe de benefício, mais valor você tem para utilizar. Vale ressaltar que para saques o valor disponibilizado será de até 70% do limite do cartão. E aí mais uma vez vai variar de financeira para financeira. Mas tome muito cuidado com isso, pessoal. Banco nunca perde, tá? Você que concorda com isso, comente aí embaixo. O banco nunca perde, então fique atento. Posso fazer um novo empréstimo ao invés do cartão? Olha só, uma pergunta que é muito recorrente aqui. Não, os 5% de aumento da margem consignável são destinados para o uso de cartão benefício consignado apenas, tá? Você não pode utilizar esses mais 5% aí para fazer um consignado. Se o banco te ofertar e falar, ah, usa esses 5% a mais para fazer consignado, ele vai estar te oferecendo um empréstimo pessoal com juros muito maior, falando para você que é consignado. Tome muito cuidado com isso, as financeiras às vezes se utilizam aí de maus funcionários, né? Aliás, na verdade, maus funcionários se utilizam de financeiras aí para atingirem suas metas. E aí falam que estão vendendo um empréstimo consignado para você, que consegue aumentar a sua margem, mas na verdade ele está te vendendo um empréstimo pessoal, uma taxa de juros muito maior. Vale a pena fazer o cartão benefício consignado? É preciso que se faça uma análise das taxas e das suas condições financeiras para decidir se você deve ou não solicitar o cartão benefício consignado. Por exemplo, caso esteja sem margem disponível e precise de dinheiro, o saque pelo cartão de benefício pode ser uma opção para você. Mas veja lá, tente cortar a despesa, tente aí rever as suas finanças, tente dentro do seu consignado conseguir uma melhor taxa para refinanciar e às vezes você conseguir esse dinheiro dessa forma. O cartão consignado vai ser um dinheiro fácil que você vai ter ali, né? Com certeza essa é a intenção do banco, deixar ali fácil para você e aí com certeza na hora que você precisar, se você tiver de cabeça quente, você vai lá e pega. Então só pegue se for realmente necessário. Lembre-se que empréstimo consignado é sim a melhor taxa e ele serve para você quitar dívidas que tenham taxas maiores. Está enrolado no cartão de crédito, pagando juros altos, não consegue se livrar? Pegue um consignado para quitar, para quitar. E aí você fica só com a dívida do consignado. Está no cheque especial, não está conseguindo pagar, está virando uma bola de neve? Consegue pegar um empréstimo consignado no valor total para você quitar essa dívida? Negocie com o banco, chega lá, quanto fica para negociar? Fica tanto? Pronto. Aí você vai, pega o empréstimo consignado, quita aquela dívida que está virando uma bola de neve e fica só com a do consignado. Essas são as situações. Quer comprar um bem também em que o consignado tem a taxa menor, sei lá, um imóvel, completar, dar entrada? Aí sim, pode valer a pena. Mas para pagar a despesa do mês, tome muito cuidado que você vai entrar em uma bola de neve e aí o governo já está permitindo 45% do seu benefício ser comprometido. Então, tome muito cuidado, a gente está fazendo vídeos sempre com relação a isso para que a oferta fácil não seja um atraente para você, um atrativo para você cair em ciladas de banco. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu joinha se você ainda não deixou. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri